Como que pode, gente? A pessoa faz tanta coisa que pode ser muito doída Nervoso Não, não Deixa você arrumar Você desvega da boca Você pode desvega Calma, homem Já saiu, Laveca Não Lendo, né? Ai, meu Deus, cara Não machuca, porque eu só tiro o que tá descolado, entende? Não vou mexer no que tá coladinho, não Olha que bonitinho Cara, eu só rio de vocês Mentira Mentira Fazer ele passar vergonha, né? É, não é isso Poxa, ela já me conhece Botou tudo pra ver os vídeos Tem coisas que é doída, né? Tipo, a unha infeccionada Vai doer um pouco mais Mas não, é que não dói Nada Isso aí Exatamente Imagina com infecção Aí Dói um pouco Porque você não precisa nem tocar na unha Que já tá doendo É Mas assim, assim tá descolada Como se você estivesse cortando a unha normal Agora cuidar bem pra Ela comeu tua unha quase toda Ficou só uma pontinha Aí cuida Pra ver se ela cresce Você bota no antifúngico O sogro também pode passar Passar um antifúngico pra unha O sogro vai dizer Eu lá quero saber de unha É Eu cuida de criança Só casa com minha filha quando arrumar as suas unhas Acho que a gente poderia até colocar um ácido aqui, Leandro O que você acha? Mas não dói não, tá? Se colocar aí com dez dias Isso aqui vai sair muita pele Aí vai ficar bem limpinho Cara dele Se não doer Te incomoda? Fica mais sensível, né? Sem a unha Acredito eu Não sei como é que é essa sensação Vê? Trauma, né? Pode ser também Traumatiza, né? Aí quando Vê se não arde, tá? Vou tardar, Ana Vê se não arde Aí quando for Com dez dias mais ou menos Ele começa a A desframar Aí sai muita pele Aí seria bom você vir pra tirar Esse também vai sair quase tudo Já viu que não dói Ele se preparando psicologicamente Tá doendo? É, mas tá avermelhado, né? Não, isso aqui tá machucado, ó Pode deixar que eu vou ter mais cuidado, tá? Você pressionou? Pissão 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 Pissão, hein? Futebol? Tá Nossa Realmente, tá muito vermelho Pissão 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 Amém. 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 Sai. É que tá toda descolada, né? Não são todas as unhas que estão escuras e estão descoladas, mas a dele... ... ... ... ... ... ... ... Eu adoro ver, ficou até babando naqueles vídeos. Tu gostas? Adoro. Pergunta, Leandro, qual horas da noite? O que você tá fazendo aí quando vai ver? Tu vê tanto aonde? Na página da Nath. Tu vê tanto aonde? TikTok? No seu canal no YouTube. Ah, no YouTube. Dá pra ver todinha, sem contar. É. Minhas pessoas gostam mesmo. Eu ficava até de madrugada. Hoje em dia eu já vejo tanto, sabe? E eu tenho que ficar editando meus vídeos pra postar, aí eu já não paro assim pra ver. Também. Demora. Aí eu faço uma edição pro YouTube, depois eu faço outra pro Instagram, depois eu tenho que fazer uma outra pro TikTok. O mesmo vídeo eu edito umas três vezes. é muito, muito demorado. É muito, muito demorado. Eu vou aplicar o ácido aqui também, depois tu vai ver como é que vai ficar. Uns dez dias. Como que vai tá essa unha dele. Sai muita pele daqui. Tchau. 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 Tchau.